Olá, para todo mundo que assiste o vídeo, hoje eu trago aqui o jogo que vocês já devem conhecer, né? Beleza, vou só avançar aqui mais rápido, deixa eu ver aqui as opções para ver se dá para baixar o volume do fogo. Acho que assim está bom, né? Acho que assim está bom, beleza, acho que assim está bom, beleza, tudo de bom, bom. Vamos começar aqui então, é o Crash Bandicoot, então vamos lá, começar no Insanity Beach e é, beleza. Já acordamos aqui na ilha deserta dos macacos, sei lá o que, velho. Vou até pular nessas caixas aqui para conseguir sair dessas frutinhas aqui, eu não sei o nome certo dessa fruta, eu não sei mesmo o nome dessa fruta direito. Então me perdoem aí, eu não sei o nome da fruta, tem que ficar assim mesmo. Beleza. Vou pegar essa caixa aqui, essa caixa é altamente louca. Esse jogo aqui é uma combinação muito boa, né gente? Parece um jogo de plataforma em 3D, linear, sei lá como é que fala. Acho que é assim, que é, sei lá. Olha a conta fruta aqui já logo no começo, o começo é facinho, né? Esse aqui é o primeiro Crash, o Crash é onde tudo começou. Começou o meu Playstation 1. Ô, louco, vamo aqui. Nossa, ficou alto pra caramba o som, né? O som tá alto pra caramba, meu. Isso é louco, cachoeira. Tá muito alto. Mete uma qualidade de isopor aí, isofalante. Tá muito alto o som, velho. Meu Deus do céu. Chega, chega. Beleza. Ih, aqui é difícil, hein? Ah não, velho. Que que é isso? Que que cê se matou, velho? Cê é burro. Ai, que burro da zero pro velho. O cara se matou, velho. Agora já não adianta mais pegar as caixas, né? Grande coisa. Beleza. Tá bom, dane-se, vai. Eu não tô nem importando com os cristal mesmo, vai. Quero que se dane, velho. Beleza. Não me importo com os cristais mesmo. Dane-se os cristais. Que é muito louco. Esse crash, ele tem um probleminha aqui. Parece que ele tem um pouco de delay no controle, comparado com os outros crash da franquia. Ele parece que tem um pouco de delay. Tipo, eu tô andando pra frente e ele toma um tempinho pra parar. Agora, eu não tenho a mínima ideia se isso aí é por causa do emulador, é por causa do jogo mesmo. Eu sinto que é por causa do jogo mesmo, né? A programação do jogo. E eles corrigiram um pouquinho disso aí nos outros jogos, porque é mais preciso o controle, né? Mas isso não quer dizer que o jogo tem um controle ruim. Porque é bem... Os controles desse jogo são muito bons. Vamos lá. Esse crash aqui eu acho muito difícil pegar todas as caixas, sinceramente. Acho que o crash mais fácil pra pegar todas as caixas é o terceiro jogo. Inclusive é o jogo mais fácil da série, sei lá. Depende um pouco, né? Se for naquele... Se for pra pegar aquelas joias lá, aqueles platina, é difícil. Tudo platina, né? Duvido aí, eu consigo pegar os platina no Crash 3. Isso é louco. É muito difícil. Mas enfim... No geral, o primeiro jogo é o mais difícil mesmo entre os... A trilogia do Playstation 1, né? Aí depois tem mais outros jogos lá do Crash que eu não manjo muito, né? Depois da trilogia do Playstation 1 eu já não sei mais o que que acontece. Na verdade, o único jogo do Crash que eu conheci era o Crash 3, né? Porque é o que eu tenho aqui no meu Playstation mesmo. Aí depois eu... Opa! Peguei o... O Aquaco aqui, né? O Aquaco Supremo aqui, louco. Invincivel. Eu posso chamar ele de... Budega. Não tem o que eu falo aí. Budega. Budega. Ah, é. Posso ficar muito alto a música, né? Vou dar forte. Eu não posso nem ouvir meus próprios pensamentos aqui, mano. Que isso? Pelo amor de Deus. Eu tô ouvindo meus pensamentos, Crash. Ae. Beleza. Espera explodir aquilo lá. Boom. Explosão. Explosão. Explosão de verão. Opa. Eu sei que nas últimas fases tem uma trollagem aqui. Tem umas caixas que ficam em cima da outra. Opa! Bônus. Beleza. Bônus. Tinha uma coisa difícil nesse Crash 1 é que... Eu só podia salvar se você pegasse todas as caixas de um nível. Ou se você completasse o bônus, né? No caso, pra você conseguir o Perfect na fase, você não pode morrer também nela. Porque se você morrer, no final os cara nem conta caixa pra você, né? Tipo, dane-se. Se você morreu, se você errou. Tem que pegar todas as... Todas as caixas. Só que aí a do bônus não conta, né? Então... Vamos lá. O que é isso? Crash 34%. Ah, e tá meu save de Crash, né? Tem Crash 1, Crash 2, Crash 3. Eu vou salvar no quarto mesmo, dane-se. Porque, né? Eu tô no quarto hoje... Ai, nossa, que piada ruim. Isso é louco. Chega. Chega dessa desgraça, velho. Esse jogo aqui, ele é... Esse jogo aqui é mito. Crash é mito. Lembrando que eu não sou o manjador de Crash, não, velho. Eu jogo Crash bem casualmente, velho. Eu não manjo de nada de Crash. Vocês já devem ter percebido isso. Oh, eu perdi três caixas, velho. Onde estavam essas outras... Essas outras três que eu perdi? Não sei. Não consigo saber. The Great Gate. O grande portão, né? No caso. Vamos lá. Yeeey, vamos lá. Essa fase, ela já é... Um pouquinho mais difícil, né? Que as outras anteriores. As outras anteriores era fácil, ó. Apesar de ter morrido na ponteira, né? Isso não conta muito. Eita! Peguei já o... A4 Supremo aqui, louco. Vamos lá. Nossa Senhora, o negócio sai voando. Toma, toma. Voando. Nossa Senhora, peguei até a vida lá em cima. Beleza. Esse Crash... Esse Crash... Esse Crash 1 é muito simples comparado com os outros, mas ele é muito legal também. E bem difícil, né? Bem desafiador esse jogo. Recomendo aí esse jogo para todos. Já vou pegar mais um Supremo. Mas... Deus. Aaaaai, caramba. Minha bunda. Você espetou a bunda ali com o filho. Que dor, velho. Tá, ok. Ah, não. Cuidado. Se enjoy tapioca, louco. Os únicos Crashs que eu joguei até o dia de hoje foi o Crash 1, 2, 3 e só. Depois eu não joguei mais nenhum Crash. E não porque eu não quis, é porque eu não tenho esse Crash mesmo. O Crash que eu tenho, eu já disse, né? É o 3. O 3 é o único que eu tenho, de verdade. E... Ai, caramba, viu? Eu tô... Eu tô me ferrando aqui porque eu tô muito afogado. Mas enfim, esses Crash 1 e 2 eu só joguei eles no emulador. Então, é... No final... É... Eu... Eu só joguei o 3 mesmo. O único que eu tenho é o 3 mesmo. Mas graças ao emulador eu consegui jogar esse deck. Inclusive esses Crash de plataforma são os meus preferidos. Tem outros Crashs que eles são um pouco mais aventura e coisa assim meio louco. Esses aqui... Esses aqui... Esses no Playstation 1 aqui são... Pra mim que são, mano. Os que mais são legais, assim, porque eles são um jogo linear bem da hora. Bem da hora, bem bacana. Mas enfim... Tem um... 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 Ah não! Afobado. Afobado. Tá vendo aí? A lição é não seja afobado. Aqui não ia dar pra pegar todas as Crashs de qualquer jeito. Que... Ia ter que fazer aquele negócio dos Cristalzinho lá e pá... Sei lá o que. Vamos lá. A fase das pedras. A fase das pedras. Isso aqui é a fase do Indiana Jones, né? A fase do Indiana Jones, né? Tem que ter que preparar que aqui é a fase do Indiana Jones. A fase do... É Indiana Jones. A fase do Indiana Jones. A fase do Indiana Jones. A fase do Indiana Jones. Agora é só correr aqui um pouco. Corre com tia. Na casa da tia. Ah, que me falou primeiro. Falou da tia a tia. Sei lá. Beleza. Ah, é. Especial de as frutas. Eu não sei qual é o nome da fruta, então eu vou falar a fruta, não sei que a fruta não é uma fruta, aparentemente não é uma fruta tipo laranja, maçã, fã de verdade a gente pensa que é uma fruta que tem outro nome aí que eu não lembro. Ah não, você está de zoeiro, eu fui emparrado pela caixa, não acredito nisso, um dos meus melhores amigos do meu barro. Beleza. Vamos lá, Naughty Dog criou esse jogo muito bom, se eu fosse pelo Crash eu acho que a Naughty Dog nem existia nesse jogo, Crash é o salvador daqui. Inclusive, pra mim Crash foi o melhor jogo de plataforma 3D linear, é 3D né, o melhor jogo de plataforma 3D. Ah não velho, nossa, a pedra parou na câmera velho, que bizarro isso. Ahn, acho que Crash é melhor que Mario 64, pra mim Crash é bem melhor que Mario 64, desculpa aí, mas é isso, isso é o que eu falo, né, o Mario 64 é legal, mas Crash é simplesmente uma loucura só. O Crash foi o melhor jogo 3D, o Crash foi o melhor jogo 3D. Jogos do Sonic 3D eu já não sei né, sei lá, do Sonic eu sei lá, não sou tão sonho de jogar Sonic assim, então eu já não sei muito bem. O Sonic 1 e 2, 1, 2 e 3, e não terminei nem o 2 nem o 3 só, só terminei as coisas. O 1, é o primeiro jogão lá. Tem aquela fada do labirinto da água lá, que é terrível né. Então, Sonic eu não sou muito fã dele não, eu gosto de Sonic, mas não sou fã, é isso. O que eu vou aqui mesmo é Mario e Crash, esses Crash aqui, tipo, Play 1. Porque eu nunca joguei o de Play 2, então não tem como falar pra mim. Então, esse é o de Play 2. Eita! Eita! O louco meu, é isso. Ah, não deveria ter morrido, né? Que aí não vai contar os caixas. Ah, não, contou sim, vai. Da hora. Ae, da hora. Consegui sim, Cristal. Da hora. Beleza. Próxima fase, Upstream. Ah, na fase que apareceu no Remake, né? Remake não, Remaster. Sei lá, vocês devem, no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, já lançou o... O fucking Remake, né? Só que no momento que eu tô fazendo o vídeo, tá um pouquinho longe ainda de lançar, então... Sei lá, né? É... É isso aí. Então, se eu tiver falando qualquer coisa aqui, desculpa, porque... Sei que esse vídeo aqui é... Na verdade, ele é antigo, não é? Vocês estão assistindo esse vídeo, ele já foi feito... Há uma... Há um bom tempo atrás, né? Então... É, não é... Então... Vocês aí que estão jogando Crash Gamebake... É... É... Eu estou jogando... Esse Crash Quadrado ainda. Porque... Sei lá, eu não tenho dinheiro pra copar do Lay 4, tá bom? Ele também nem lançou ainda, na época que eu tô gravando esse vídeo. Então... Shield... Seu louco... Seu autista do caramba. Que isso, velho? What the fuck? Ah, não. Que isso, velho, cara. Os bichos me auto-rollou ali no Tojo. Nem tinha visto, cara. Passa um fantasma ali. Peixe fantasma do caramba. Aí, foi. Pegando a folhinha. Mas o Crash também tem gráficos aqui daora. Tem nice graphics. Nem tinha visto esse peixe aqui, desgraçado. Eu tô vendo ele. Desgraçado, né? Opa! Vamos desviar da plantinha a boca ali. Claro. Ah, não, velho. Que isso, velho. Os bichos estão muito loucos. Esse... Esse é o problema do primeiro Crash. Como você apertar muito pra frente, ele... Ele demora um pouquinho pra parar mesmo. Agora vocês viram, né? Isso... Isso foi o que aconteceu agora, pô. Tá. Vá. Qual? Um. 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 Vai. Vá. Opa! Quase cair aqui no mini buraco. Fiz burrice. Quase fiz burrice. Quase fiz burrice, né? Vamos lá. Saving... Beleza. Saving completo. Continuar aqui, então. Upstream de novo. Entendeu? Cuidado. Ai, deixa eu coçar minha orelha aqui, que tá tudo coçado aqui minha orelha. Ai, minha orelha. Agora vamos pro Papu Papu. Que bom nome, hein? Parabéns. Nossa 10 de 10. Olha, o cara é indiano também, né? Não, indiano não. O cara é índio. Como é que fala, indiano? Da tribo dos... Beleza. WTF, velho? Que isso? Que isso, maluco? Oxi! O que tá acontecendo aqui? Os controles estão com problema aqui, velho? WTF? Que foi isso, velho? Mano, eu não tô... Eu não tô... Eu não entendo como é que faz esse chefe, que eu não nota muito. Eu não entendo a perspectiva desse chefe. De verdade, eu não tô entendendo nada, velho. Esse chefe é meio autista. Ó. Aí, beleza. Porque aquele é o chefe mais fácil de todos os jogos, né? Mas enfim, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. E... É isso aí. Crash é muito louco. E sempre será. Tá? É isso aí. Falou. Fui.